Bom, hoje eu tô aqui no Minecraft pra testar as melhores frutas de One Piece Eu juntei as melhores frutas de One Piece pra fazer um Mega PvP Pra descobrir qual é a melhor fruta de One Piece aqui no mundo do Minecraft E pra isso eu tô aqui com alguns amigos que vão me ajudar a fazer esse teste Que eles tão ali no barquinho deles, primeiramente é o Pookie, fala aí Pookie Opa, eu sou o pirata dos White, ó meu barco branco Não, mano Ih, também tem o Joel, fala aí Joel Opa Pera, o que que foi? Aí, Crazy Oxi Mano, eu tomei vacina Vacina? Tomei, eu tô me sentindo diferente Tô percebendo aí você e diferente aí Ai Tá se tremendo Beleza, Lacostado É o Cris e o Lacostado Então, rapaziada, todo mundo já se inscreveu aí como pirata E etc Ah, eu ainda não Sim, beleza Mano, eu tô com duas dockblock E você já se inscreveu no canal aí que tá vendo o vídeo do Crazy? Ah, agora o Cris deitou, hein Crisão Deitei, deitei Deitou, deitou, mano Peguei uma fruta bosta E as minhas duas raças, viu? Raça Mink, minha raça favorita Qual raça vocês pegaram aí? Eu peguei Tritão e Ciboy Eu peguei Tritão Mink e Skypie Tritão também Ah, tentou roubar Deixa eu ver você Ah, Skypie E... Não, você tá de Mink, né? Você tá de Mink De Mink Vai ser de Tritão Ah, Tritão Então tem dois É, tem dois Mink e dois E dois Tritão Caraca, é isso Assim, galera Como vai funcionar? Bom, aqui tem os hackei aqui do armamento, né? Que é até pra gente usar Deixa eu ver se esse daqui é o certo Só pra conferir Ih, peia Esse daqui tá bom, é o certo Aqui do armamento Como você pode estar vendo aqui Tem os aqui do armamento E aqui tem as melhores frutas de One Piece Então, bom Vamos pegando as frutas aí E vamos fazer uma fininha Pá, eu vou ser o primeiro Eu já falo isso, véi Beleza, eu sou o jacaré Beleza Tá, vamos lá Um, dois, três e... Bem Mano, eu peguei uma fruta que eu não gosto, véi E aí? E você, isso? Eita, peguei uma fruta que eu gosto, hein Pegou? E você, eu? Ah, oi Tá, vamos, Paulo Ah, vamos trocar, Paulo Troca, troca, troca Troca Vamos trocar, Paulo Eu não Você não vai trocar, não? Aqui é o One Punch Man Ó, ó Qual é a fruta que cada um? Vamos falar Eu tô de Mago, eu tô de Mago, Mago Crazy, vem cá Vem cá, tudinho Pux, mano, se você trocar com ele vai ser muito otário, véi Não fala pra ninguém, não Mas se eu te der a Gomb, você me deixa por último Eu te deixo por último Calma Ô, Cris Uh Mano O cara achou que ia roubar, mano Nossa, tomou um hit Aí apelou Devolve lá, devolve lá, devolve lá Beleza, ó A gente tá Eu tô com 200 de maestria Mas eu tô sem level Mas antes vamos tentar maestria pra todo mundo, tá ligado? Porque, galera, sem a maestria A gente não consegue tirar o PVP Então, barra É isso É, arroba A Maestria Vamos deixar 200 pra todo mundo Agora, beleza? Agora, vamos lá Agora, vamos lá Score bowl Calma aí Que barulhinho bom Ih, dá, cuidado Então, vira no XP Barra XP 999 Arroba A Vamos ver Toma Nossa Todo mundo aí Mais 200 Aí, todo mundo tá com 120 de vida, né? Sim, sim Esse é o máximo Tem um haki da observação Ah, tem um haki da observação que deixa 160 O haki avançado da observação deixa com 200 de vida Vocês querem usar o haki da observação? Quero, quero, quero Então, beleza Vou até colocar aqui, ó É, haki Pronto E OBS Calma aí É, depende da fruta Agora, todo mundo usa o haki aí Calma aí, precisa ter outro haki primeiro Haki OBS Tá no baú, né? Aí Usado da observação, 160 de vida Agora, vamos usar o avançado Tá com 200 200 de vida Todo mundo tá com 200 de vida? Sim Então Beleza Então, bom Vamos tirar o PVP lá na frente Porque Eu tô com 160 É, porque Usa o avançado, Bobo Usa o avançado Tem que usar os dois Ah, tá Aí, 200? Deixa eu ver Pronto 200 Oi, aí, garoto Então, vamos tirar o PVP aqui, ó Pra esse lado aí Porque, bom É o One Piece Provavelmente a gente vai explodir tudo o que tá acontecendo Principalmente eu Principalmente eu Que minha fruta É, minha fruta também Então, beleza Então 1, 2, 3 Eu já comi minha fruta aqui, véi Ai, ai Pô, alguém já comeu a gomo Aí, rapaziada Depois dos problemas técnicos Tivemos que trocar de mapa, velho Então, agora eu consegui comer minha gomo, véi Calma aí Pronto Pronto Aí, então todo mundo Todo mundo com 200 de vida Todo mundo certinho Todo mundo Ah, vamos fazer a batalha então aqui, ó Pra não explodir a vila E também não explodir aí os negócios É Vamos fazer a batalha aqui Ó Calma aí, ativa Toma Toma Ah, meu de voar não tô conseguindo Ah, mas o Flyon Porque você tem que colocar o voar no negócio de onde fica o escudo, né Aí, ó Olha aqui Ah, pode crer Bom Então vamos lá então Todo mundo pronto Sem espada, hein Só poder, só poder Sem espada? É, só poder Só poder Só poder, só poder Vamos Um Dois Três E valendo Aí, galera Ah, cara Ah, Run Oi, Run Vamos acabar com o cara dar o Run primeiro, né Vamos acabar com o cara dar o Run primeiro, né Beleza Não é injustiça com a minha pessoa Não, mano, é porque bom Meu Deus, eu tô teleportando Quem tá me teleportando? Nossa, o cara da Run tá fazendo eu voar, mano Ele não vai levar Meu Deus Beleza Ah, Run, Run, Run Faz tudo isso Calma Boa, Crazy Ah, boa nada Você não tá fazendo nada Só tá De longe, filho Toma aí, ô besta Beleza Ai, minha cabeça Calma Nossa, meu Deus, mano Para de fazer eu voar, véi Beleza Caraca, o cara só tá usando o Flow dando o mesmo ataque, véi O Crazy já fugiu, tá só pra avisar Já tô aqui fora, filho Beleza Tô só esperando vocês saírem Toma Falei que ia levar o da Run Agora eu levo você, Paulo Calma Calma, dê Oxi, por que que... Ah Caraca, meu poder não tá indo Vagaluminho Toma vagaluminho Tá, meu poder não tá indo Tá, agora tá indo Ai Beleza Olha pra cima aí, rapaziada O sol... O sol... Aita, piga Eu tô vendo o sol aí, Crinzo Nossa, ó o Crinzo aqui Nossa Falou, Crinzo Beleza Falou, Crinzo Ai, o quê? Falou, Crazy Mano, o meu bagulho desativou bem na hora, véi O cara ficou só no cantinho, mano Foi bem na hora que acabou o... Foi bem na hora que acabou o tempo da minha... Da minha gomo, você acredita, mano? É louco Caraca, foi bem na hora que acabou o tempo da minha gomo, mano Deixa eu dar um barra em esse pomponte pra gerar aqui Você... Você... Nossa Eu confio em você agora, cara Mais ainda, porque você me deixou por último Valeu É, então Ficou só no cantinho Beleza, Paulo Você tem que perder sua fruta Eu vim todo preparado, filho, aqui Com o meu chapéuzinho Meu Deus Deu em mal Você deu em mal, hein Vai lá, vai lá, Paulo Você é o primeiro Beleza Vai, primeiro Goro, 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 goro Você foi nesse lado aí? Goro, goro Beleza Ele pegou a do Enel Eu vou pegar... Peguei a Yami com Gura, Sipá Peguei a Yami com Gura, rapaziada Mano, mentira Deixa eu ver Yami com Gura Ipei O que você pegou? Ê É muito poder, cara Ô, ô Tô todo mundo com fruta boa Tô todo mundo com fruta boa Se liga Esse daqui com a do... Tá com... Com a do... Kaido Um tá com o do Flamingo Você tá com qual? Você tá com a do Kaido Não, você não tá com a do Kaido, não Você tá com a da... A da Fênix, né? Do Marco Ah, então ele tá com a do Marco Você tá com a do Enel Tá todo mundo com a fruta muito forte, ó Por quê? Um tá com a do Enel Um outro tá com a do Marco E você tá com qual mesmo? Mostra aí, Crimson Você quer ficar com o Timelo? Aham Do Flamingo, filho Ah, do Flamingo E o... Bom, e eu tô com a do Barba Negra, velho Vamos aí? Bora, bora Nossa Eu ainda... Mano, se bem que eu não conheço os poderes dessa fruta Vai Um Então, eu apoderei muito a Pelão Muito, muito a Pelão Muito, muito Vai Ó, Crimson Se você ficar... Se você ficar fugindo, você vai morrer primeiro, hein Ó, um Dois Três E... Vai Calma, eu não usei meu aqui Calma aí Valendo Beleza Tá, eu não sei o que esse meu poder faz Também não sei qual esse daqui faz Vem cá, Crimson Beleza Olha que safado Mano, eu tô conhecendo meus poderes ainda Ai Caraca Esse aí é muito a Pelão, Coisa Já era Conheci meus poderes já Conheci meus poderes já Cadê vocês dois? Tô aqui O cara colocou aquele modo do Enel lá, mano Calma Caraca Toma Toma O cara abriu a gaiola, hein Toma Já era Toma Toma A gaiola me amassou, mano Eu esqueci de ficar corra aqui na mão E quem que é da gaiola? É a minha? Não, a da gaiola é do Crimson Toma Ah Eu acho que essa ia ser óbvio Que você ia ganhar, mano A da gaiola é... Não dá, né, mano Caraca Beleza Deixa eu dar o kill aqui no Crimson Caraca, então, ó Tá um pro Paulo Um pro Crimson Eu tô com zero E o João tá com zero, velho É... Bom Tá triste nossa situação, hein, João Vai lá, Cris E aí, o Paulo Você tá com o nick bugado Deixa eu levar você aqui Oi Calma, deixa eu levar o Paulo Ai Nossa, 40 mil de vida o Paulo tem Aê 40 mil? 40, doido? Tô zoando, né? Você errou É zoeira, garota Só pra ver se vocês são hardcore mesmo, tá ligado? Pegadinha, pegadinha Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos lá Vai lá, Cris Isso aqui, ó Bem coisa boa O que você pegou? Rie, rie Ah, rie? Ah, mano Eu peguei a Nikil, velho Eu não sei usar nada da Nikil Hum O Paulo pegou a do Kaido, mano O Paulo pegou a do Kaido, velho Caraca E aí, galera Já vamos chorar agora, mano Vamos chorar agora e chorar depois Você tá com o Kaido de quê? Nossa, do Kaido Mano, eu tô de Nikil Cara, eu preciso de XP pra usar meu haki É, não É Como assim XP? XP, ó Você precisa de 30 XP pra usar o haki Você tá sem XP? Tô Aqui, ó Barra XP Arroba Não, é Calma aí Eu já ia usar errado Aqui, ó Pronto Vem agora Aê Aê Pronto Olha o Krinzo de bicicletinha Tá com a light, né? Tá de Nossa, a light Tá de gelo, mano Tá de gelo Tá de rier, né, mano Light Da onde o cara lançou O cara me lançou uma light Tá de light, né, velho Se eu fosse você, eu choraria Nossa, minha fruta tem 3 poder, mano Só A minha tem 4, velho Só, só, né, Paulo Você vai ver quando você usar, né Isso daí Só O cara olhou assim A fruta do Kaido Só 3 poder, só Nossa, o Krista tá se divertindo ali, né, mano Por isso que eu tô falando Tá valendo já? O Krista se divertindo, ainda não Vai, então Vamos colocar Tá valendo já? Posso cronometrar? Vai 1 2 3 E valendo Beleza Acertei já Fruta ridícula Nossa, um tacão do veneno Eu tô chegando, amigo Toma Nossa, olha a fruta do veneno Um tacão do veneno Minha, isso mesmo O que que é isso? Por favor, hein, crianças Nossa, meus ataques Ficou mais fortes Calma, eu não sei usar Mano, eu não sei usar meus poderes, velho Meu Deus, eu vou Meu Deus, eu vou Meu Deus Calma, meu Deus Ah, não, não, não Por favor, não Por favor, não Ah, não, 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 não É muito apê, muito apê Mira no Cris, o Cris só tá fugindo Mira no Cris, ele só tá fugindo Não, para de com isso Você tá batendo na mão O João tá roubando O João tá roubando Eu vi você batendo na mão Por isso que eu morri em 3 segundos? O João tá roubando Bateu na mão, bateu na mão Eu vi, hein Nossa, hein Não, não E aí, e aí Volta aí Não, e aí E aí, e aí Você combinou de não bater na mão, mano Eu podia bater na espada Não, você tá maluco Nós tá só pra usar poder, velho Aí apelou Burrão Ladrão Galera, vocês viram que o João quebrou a regra Bateu Agora vamos ter que voltar, né, mano Cara ladrão, mano Deve você ver, né, Cris? O mini tá aqui fora Tá valendo já? Dá, ó 1, 2, 3 E valendo Beleza Tá, já vi Não há dúvida Pode usar o hack? Eu tô usando o hack aqui Poxa, eu tenho um fly Tem, pô Meu Deus, olha essa fruta, mano Nossa, mas que fruta mais zoada, mano Essa minha Meu Deus, eu não consigo sair Zoada é a minha Olha isso Pronto Meu Deus Beleza Zoada é a minha A do João é a mais forte, mano Hum, retei Não fica aqui nada Mano, o cooldown da minha fruta é muito grande, mano O cooldown da minha fruta, velho Ah, velho Relaxa, Coise Relaxa, Coise Qual é esse? O cooldown da minha fruta é muito grande Eu tenho Vem junto, Cris Vem junto, vem junto Vocês estão sonhando, não Vem junto, Cris Ai, ai, ai Ô, Cris, você consegue? Você consegue, Cris Não consigo nada, filho Tá muito dano nesse bicho, velho Tá muito, mano Beleza A minha ideia é tocar de longe, filho Beleza Não dá pra chegar perto, mano Chegar perto Calma, chegar perto dá ruim Chegar perto dá ruim total Ai, Cris Pega ele, pega ele Calma, calma Ô, você pegou eu também, filho Nossa Pegou eu também, calma Cadê, cadê Me avisa quando você for pegar ele de novo Ah, tá, vou pegar agora Vou pegar agora Então, beleza Me avisa, me avisa Calma, calma Vai, 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 Cris Vai, Cris Eu confio Calma Vai daqui, Cris Vai, Cris Eu confio Vai daqui, Cris Ih, tá correndo, filho Tá correndo do Ice Vai, 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 vai Errou Ele errou também Ele errou Ele errou muito Ele errou muito hard Beleza, meu hack passou Ai Minha também Calma Cadê, cadê, Cris Pega ele aí, Cris Agora, agora, Cris Agora é a hora Agora é a hora, Cris Pegou? Agora, porra Sai de perto, sai de perto Sai de perto Cris, eu vou tentar te honrar Honra, mano Por favor Ah, honrei, Cris É isso É o Tim, pô É o Tim, mano Ninguém mandou roubar Se roubar, se nós ia no Manamano Não, pera Falei tudo errado Se não roubar, se nós ia no Manamano Como o cara roubou Tem que morrer, mano Mas seja sincero Joguei muito Joguei muito Não, quem jogou muito foi eu e o Cris Cris, essa vitória não é só pra mim É nossa vitória, mano Obrigado, obrigado Nossa, velho Que GG Não Eles são sujos Sujo? Foi você que matou eu, mano Foi você que bateu, mano É Deixa eu ver quantas frutas tem aqui Ó, aqui tem duas frutas Vamos juntar todas as frutas aqui, ó Calma É a final lerem, final lerem É a final, eu tô com... É a final, é a final Só o Paulo tá sem ponto, né, mano? Ó, vamos fazer... Ó, o Paulo é a única pessoa que tá sem ponto Então vamos fazer uma final bem elaborada A final vale dois pontos Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Foi mal Eu ganhei ponto sim, fi Não ganhou não Você ganhou com a fruta Eu tô com um ponto Com a fruta Ganhei Ganhou, pô Eu ganhei a primeira, até esqueci Foi a Goro Foi a Goro a primeira Não lembro Não, a Goro você perdeu com a minha Ah, não, ele ganhou de mim Ele ganhou de mim quando eu tava com a Gomo O Criso ganhou com a... Eu ganhei o segundo O Criso ganhou com a Ito Quem não ganhou foi o João É, eu não ganhou foi ele É, então... É, mas de qualquer jeito Vamos fazer então a final valendo dois pontos Bora Bora, fi Vamos lá E... Mano, qual eu peguei? Peguei a Gura Peguei a Gura Peguei a Gura Peguei a Yami Yami, Yami Eu peguei essa da Esquim Eita Ficou tudo escuro A do Cris é a mais OP A do Cris é a mais OP Nossa, o Cris pegou a... O Cris, troca essa aí Eu peguei essa aí Passa aí, filho Pega essa aí Tá no disco O Cris roubou E a Cris são mil Não, não, não Ele apertou pra mim E veio na minha mão Não, mas todas são fortes, mano Ali é a... A da Buda, véi É... Ó Eu vou pegar a da Buda E ainda vou ganhar de vocês Pra vocês pararem de ser Mas é capaz... É capaz de você ganhar mesmo, João A sua fruta é a mais forte No corpo a corpo A do Cris... A do Cris... Não, a do Cris é a mais forte, mano A do Cris não dá, véi Mano, será? É, é É a Niki... Se você souber usar... O quê? No anime ela é boa Porque o usuário que é fraco Mas ela é boa, mano A Niki é a... É a do Ice, não é? Que cê tá? É a Yu-Kyu aqui Não, é a Yu-Kyu, que cê tá... Sei lá qual fruta cê tá Cê tá com a do Ice A minha é do Snow A minha é do Snow É, a Snow Cê não tá com a do Ice, não A do Ice é a RIE, RIE Você tá com a da Neve Isso, cê tá com a da Neve Cê tá com a da Neve Cara, galera, mano Eu sei que cês são fãs de One Piece aí Cês sempre me xingam Que eu fico falando o nome do subterrado Mas não é porque eu não sei Ou porque... Eu sou burro É porque eu sou burro, sim Mas é porque eu esqueço E começo a confundir Eu tava chamando uma... Eu tava chamando... Sei lá o que eu tava... Nem lembro o que eu falei, mano Sendo bem sério Eu não lembro mais o que eu falei Agora é a prova de que tá Fazendo perder a memória Mas eu sei que ele tá com a do Snow Que é a do... Da Neve Ele tá com a da Buda O Paulo tá com qual, Paulo? A Yami A Yami, que é a do Barba Negra E eu tô com a do Barba Branca Bom, vai dar PVP, galera Vai dar mesmo Quero saber como é que eu vou ir pra cima de você E ser meio fússil do corpo a corpo Não, para do MG Porque eu fui de gomo Com gomo eu fiz duas que eu Claro que não, mano De Buda é um filho Dá a piranha em todo mundo, Bobão Então, todo mundo pronto aí? Sim Vai Um Dois Três Valendo Não quero não falar nada Mas a gente tem que focar o Buda, hein Tá? Não, a sua é a mais forte, mano Eu não cheguei perto do Crazy Mas a gente trabalhou junto, Crazy Qual foi? Ai Calma Meu Deus Beleza Ai Meu Deus Vamos ver agora Levei um, levei um, levei um Nossa, que desumelhado, mano Mano, o Pucu é muito Ele tá pra cima de mim, mano Mano, olha o chat Olha o chat Eu levei os três Meu Deus Você sabe o que aconteceu? O Pucu, ele é burro Ele ficou Vim pra cima de mim Eu puxei ele Ai, só tá acontecendo Me matando todo mundo Se liga Então, eu esperei todo mundo ficar perto Pra usar o tsunami Só que, ô, Crinzão Porque eu ia falar que a sua fruta É a mais apelona O meu nome tá abogado? Ah Calma aí, calma aí Então, antes de tudo aqui Pera, deixa eu só pegar aqui Ó, porque a fruta do Crinz É a mais apelona Tipo, das três É Yuki, Yuki, né Beleza, calma lá Eu vi porque ela é mais roubada Só que, pô, o cara veio Prima de mim Mano, se você souber usar, mano Essa fruta aqui do Que você tava É muito roubada Ela falou que ele me prendeu Ela falou que a do Crinz Era mais forte, mano Não, sim Porque ela tem um poder Vou ver qual é Calma, não É esse É o último É o último? Deixa eu ver É esse Todo mundo que fica aqui morre Viu? Automaticamente Você tá aqui dentro Você morre Meu Deus Entendeu agora? Porque eu falei que é o mais roubado Meu Deus Se você acertasse esse poder Não importa qual fruta seja Não importa É por isso que o Puck morreu É mesmo? Eu achei que tinha sido O meu tsunami Eu acho que eu morri Não, não Ele me puxou Ele me puxou E eu taquei isso nele E esse também aqui é o maior forte Ó, o Tornado Se liga Olha isso Cris Nossa Mano Ô Cris Se você tivesse tipo Indo num PVP cru com alguém Eu acho que você ganhava muito Com essa fruta Se liga Olha isso aqui Ó, se liga Barra XP Você tá um XP alto Se liga Olha o tanto que você vai tomar Você tá com 120 de vida, né? Aham Se liga Mas olha o dano Nossa, é muito dano Então Olha isso aqui Não, aqui você vai, mano Aqui não tem como, mano Ainda mais se spamar mais ainda Então, não tem como Só de ficar aqui dentro A pessoa morre, tá ligado? Por isso que eu falei Que a fruta do Cris Era mais apelona E independente do que aconteça Se eu tiver lá dentro Eu vou regenerar Você acredita? Eu sim É, essa fruta é muito Muito, muito, muito Muito roubada, mano Mas bom, galera Pelos cálculos Eu acho que eu ganhei Mais uma vez Só que aí Todo mundo que tá aqui, mano Vocês que estão aqui Participando do vídeo Na opinião de vocês Qual a fruta mais forte? Doku 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 Doku? Por quê? Que ela é muito roubada Por causa dos dragões Que perseguem E o veneno Que joga no chão E você, Cris? Hum, Ito Ito Não precisa nem explicação E você, Doku? Eu vou entrar na Doku Doku também, mano Porque é apelona demais Na minha opinião A mais forte Da Adon Não que seja do anime Eu acho que do anime A mais forte É de complicada Mas eu acho que pode ser A Gura, tá ligado? A do Barba Branca Eu acho que E a mais forte Do jogo É a Gomo Porque eu não sei se você sabe O Krinzo Mas a Gomo Ela é a única Que não morre em hit kill Pra gaiola E independente De qual fruta você esteja Ela mata em um ou dois hit Não importa a maestria Não importa o XP Tá ligado? Que nem até no Guerra A gente teve que nerfar a Gomo Porque a Gomo É dois hit E às vezes até hit kill Em qualquer fruta Tá ligado? Pra mim é isso Porque mano Literalmente Ela pode prender Tacar a gaiola Fazer tudo É só que se for contra um usuário De Gomo Com o hack da observação Acaba sendo inútil Tá ligado? Mas é a questão Você Vamos supor Se eu ficar te prendendo Infinitamente Dá pra ganhar É se você É se você Prender Com aqueles negócios Da linha Dá pra ganhar Se você conseguir Prender Dá pra ganhar Tem várias frutas Fortes Mas é aí Galera que tá assistindo o vídeo Vocês comentam Qual a fruta mais forte De One Piece Na opinião de vocês E esse foi o vídeo Das frutas mais fortes De One Piece Aqui no Minecraft E esse foi o vídeo